Olá, meu amigo. Olá, minha querida amiga. Trago para vocês uma excelente notícia. O Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do chat, por meio do WhatsApp, por meio do número 121, já começou a liberar as consultas para o mês de maio. É isso mesmo, claro, para aquelas pessoas que passaram pela averiguação cadastral, que foram bloqueadas, canceladas e querem saber se irão receber no próximo mês, ou seja, no mês de maio. E neste vídeo vocês irão entender todos os detalhes bem explicados. Eu só peço, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo aí no like, principalmente você do Público 3, Público 5 e Público 6, que já começaram a ter essas informações excelentes. E calma, calma que nós vamos verificar tudo isso aqui. Esse é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e as outras redes sociais na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Você quer ganhar o seu próprio dinheiro? Tenho certeza que sim, não é mesmo? E detalhe, de uma forma simples e honesta? Então se liga nessa dica. A inteligência artificial já é uma realidade, certo? Ou você a domina, ou pode ficar pra trás. Ou pior ainda, desempregado. Se você quer se preparar antes que seja tarde demais, clique no link na descrição deste vídeo, ou no comentário fixado que está aqui abaixo, para descobrir um passo a passo simples, que basta copiar e colar a estratégia garantida, que eu e mais de 3 mil pessoas já estamos usando para faturar 100, 200, 300, 400 reais por dia. Ou até mais, hein? A depender da sua dedicação. Já são muitos depoimentos de sucesso. E o próximo, claro que pode ser o seu. Eu mesmo melhorei muito minha situação financeira depois que dominei esse método. E eu sempre trago aqui pra vocês. E se você deseja ter o seu próprio dinheiro e não depender de ninguém, apenas de você mesmo, meu amigo e minha querida amiga, clica no link aqui abaixo pra você descobrir tudo e começar a lucrar ainda hoje. Pois bem, meu caro amigo, pois bem, minha cara amiga. Vamos lá. Vocês passaram aí desde janeiro até agora, o mês de abril, por averiguação cadastral. Principalmente aqueles unipessoais do Público 5 e do Público 6. E também aquelas pessoas que fazem parte do Público 3. Que neste caso, vocês beneficiários do Bolsa Família que receberam a mensagem do Público 3 teriam que ter uma visita de um funcionário do Crais na sua residência. Quem nos acompanha já sabe muito bem disso. Agora, você do Público 5 e você do Público 6, vocês poderiam ir lá do Crais, lá da próxima à sua casa, pra fazer essa atualização do seu Bolsa Família, do seu cadastro, lá diretamente no Crais. Agora, presta atenção. Você do Público 5, vocês receberam as mensagens primeiramente do que os outros públicos. E automaticamente tinham uma data mais curta para atualizarem os seus dados. Vocês do Público 5 que fizeram a atualização até o dia 15 de março, vocês vão sim ser liberados nesses próximos meses aí, ou até mesmo já foram liberados. Vocês do Público 3, vocês começaram a receber a informação lá no mês de março. Essa mensagem que vocês estão vendo aí. E se vocês prestarem atenção, lá tem P3. E vocês do Público 3 tinham até o dia 12 de abril para atualizarem os seus dados e não serem cancelados. É isso mesmo. Muitas pessoas fizeram a atualização. Já começaram a ter a consulta liberada para verificarem se vão receber no mês de maio. E você do Público 6? Vocês do Público 6 foram, propriamente dito, os últimos a receberem as mensagens. Olha aí esse exemplo. Essa nossa amiga recebeu a mensagem lá, dizendo que o benefício dela estava bloqueado por averiguação. E lá no fim tinha lá P6. Por quê? Público 6. Vocês do Público 6 tinham até o dia 12 de abril para atualizarem os seus dados e não serem bloqueados. Isso mesmo. E tem até o dia 10 de maio para atualizarem os seus dados e não serem cancelados. Ou seja, do Público 6. Porém, nós começamos a receber aqui várias mensagens. Olha essa mensagem aqui que a nossa amiga nos mandou. Doutor, liguei no número 121 e eles disseram que fui liberada para maio. Três meses cancelada. E finalmente voltarei a receber em maio. Atualizei meus dados em fevereiro e fui liberada só para o próximo mês. Será que recebo os retroativos? Mesmo estando cancelada? Vamos lá. Se o cancelamento foi culpa sua, você não recebe os retroativos. Se o cancelamento foi culpa do governo, você recebe os retroativos. Entendeu, não é? Olha essa outra mensagem aí que importante. Jefinho, obrigada por tudo. Entrei em contato agora com o MDS no Zap e disse que vou receber próximo mês. Recebi a visita dia 12 de abril, no limite, depois de muitas reclamações no Crais e falar até com o prefeito. Aí eles vieram aqui em casa. E agora olhei e estarei liberado para maio. Esse dinheiro é uma bênção. Obrigada. Então vamos lá, presta atenção. Ela mandou aqui a foto para a gente. Olha aí. Olha o que diz a conversa dela lá com o MDS. Aguarde mais um pouco, por gentileza. Vou verificar a situação do benefício. Verificamos a situação no sistema. O benefício do programa Bolsa Família, na presente data, consta em situação de liberado para 5 de 2024. Aí botou até entre parênteses. Maio de 2024. O benefício está liberado. Indica que o benefício está disponível. E a família pode sacar a partir do dia 21 do 5, de acordo com o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Contudo, orientamos que o senhor ou a senhora entrem em contato após o dia 7. Por que após o dia 7? Isso aí é outro vídeo que eu vou trazer para vocês. Porque dia 5 e dia 6 teremos o fechamento da folha de pagamentos lá do mês de maio. E eles explicam aí a data de processamento da folha de pagamentos do Bolsa Família para verificar se o benefício está disponível. O senhor ou a senhora deseja alguma outra informação? E ela colocou não. Muito obrigada. Então, essa nossa amiga, o caso dela é bem complexo. Ela é do Público 3. Estava indo lá no Crais e o funcionário do Crais dizia assim a ela. Olha, você tem que aguardar a visita. E ela nada de conseguir de vir essa visita na casa dela. E ela entrou em contato conosco e eu disse a ela. Olha, já que a Prefeitura não está indo na tua casa, já que o Crais não está indo na tua casa, reclama lá na Prefeitura. Conversa com o vereador. Vai conversar com o Prefeito. E vocês sabem que eu sempre falo isso, não é mesmo? E ela foi mesmo. Conversou com o Prefeito, explicou toda a situação, mostrou meu vídeo para o Prefeito. O Prefeito, na mesma hora, ligou para o Secretário de Serviços Sociais do município. E o secretário ordenou que o funcionário do Crais fosse lá na casa dela e fizesse a atualização. E isso aconteceu. E ela acabou ligando, ela fez a atualização, recebeu a visita do Crais lá no dia 12. Dia 12 deste mês de abril, nos 45 do segundo tempo, não é? E teve o seu benefício liberado para o próximo mês. Está vendo aí que dá certo? Agora, pessoal, olha essa outra amiga que nós acabamos de conversar. A nossa amiga Ana Paula. Olha aí o que ela mandou para a gente. Doutor Jefferson, bom dia. Aí mandou. Estava assim no Bolsa Família mês de março e mês de abril. Aí mandou a foto lá. Benefício bloqueado. Público 3. E ela disse também aqui, ó. Recebi a visita no dia 15 do 4. Olha aí. Dia 15 do 4. Depois da data prevista. É, pessoal. Ela recebeu a visita depois da data prevista. E hoje o meu benefício encontra-se assim. Liberado. Olha aí, meu caro amigo e minha cara amiga. Essa nossa amiga Ana Paula recebeu a visita do funcionário do Crais. Ela era público 3. Tinha até o dia 12 para receber a visita. Ela recebeu no dia 15. E teve sim ali a liberação do seu Bolsa Família. E o dela já foi liberado. Diferente dos outros. Que não foram liberados. Só estarão liberados para o mês. No mês de maio. E ela já consta o dela liberado. E ela já vai poder receber os valores retroativos. Eu já conversei com ela. Disse, olha. Vai lá na agência da Caixa. Que você consegue sacar esses valores dos meses anteriores. Que você não recebeu. Olha aí que coisa ótima. Então, meu amigo. Você tem que verificar sempre. Tem que verificar sempre. Se vocês são do público 3. E a prefeitura ainda não foi na sua casa. Vá conversar com o vereador. Converse com o prefeito. Porque o Crais é subordinado à prefeitura. E eles têm que fazer o papel deles. Se é para visitar a sua casa. Que eles vão lá na sua casa fazer essa visita. É só ir lá fazer a visita. Se eles não quiserem ir. Eles fazem a atualização lá mesmo. Ok? Então. Você do público 5. Tinha até o dia 15 de março. Para fazer essa atualização. Infelizmente, se não fez. Vai ser cancelado. E vai demorar a entrar no Bolsa Família novamente. Vocês do público 3. Tinham até o dia 12. Para receber a visita do funcionário do Crais. Mas nós vimos aí a nossa amiga. Que recebeu a visita dia 15. E já está lá liberado. Então, pode ter aí uma coisa a mais. Para beneficiar vocês. E vocês do público 6. Que são unipessoais. Também podem já realizar a consulta. Vocês que estavam bloqueados. Para verificar se vão receber lá no mês de maio. Sem nenhum problema. Agora. Pessoal. Essa primeira consulta. É para aquelas pessoas. Que estavam bloqueadas e canceladas. Podem fazer a consulta lá no chat. Do Ministério do Desenvolvimento Social. Lá no 0800 também. E também no número do WhatsApp. Aí do MDS. Ok? Tranquilo? Agora. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte. Jefferson. Eu não estou bloqueado. Não estou cancelado. Eu recebi o meu Bolsa Família. Este mês de abril. Porém. Eu fui olhar. Apareceu essa mensagem de bloqueado. Eu não estou entendendo. Pessoal. Essa mensagem. Se você recebeu ela. Depois que você recebeu o dinheiro. Fica tranquilo. Porque olha o que ela diz. Enviado para crédito em conta. Referência. 4 de 2024. Isso é um método. Que a caixa usa. Como uma forma de segurança. Aquelas pessoas. Que receberam hoje. Ou ontem. Vai ficar uns 2 ou 3 dias assim. Bloqueado. Depois vai voltar ao normal. Por quê? Quando a caixa deposita o dinheiro. Na conta dessas pessoas. E elas já fazem o saque. A caixa bloqueia temporariamente. E com os 2 dias. 1 dia. Já volta ao normal. Então relaxem o coração. Porque se apareceu para você. Enviado para crédito em conta. É porque o dinheiro já foi para a sua conta. E logo logo. Isso aí vai liberar. Ok? Tranquilo? Qual a tua situação neste momento? Entrou em contato com o MDS. Por meio do chat. Do número 121. Por meio de mensagens. Coloque aqui nos comentários. Para que nós possamos entender cada caso. E se porventura você foi liberado. Manda para a gente também. Para que você também possa trazer essa informação a outras pessoas. Um beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.